Agora chegou a hora de falar de croque de vitarela. Além do sabor tradicional que você já conhece, a croque também tem outros deliciosos sabores que você vai se apaixonar. Integral, hum, queijo, hum, uma delícia, e pão assado. Esse pede um cafezinho. Elas são fininhas e ainda parte no meio. Dá para dividir com todo mundo, com o irmão mais novo, com a vizinha, com o amigo de trabalho, com o colega da escola e com quem mais você quiser. Seja na hora do café, do lanche ou do jantar, a croque de vitarela combina com tudo e tem um sabor delicioso. Compartilhe croque de vitarela você também. E voltando aqui a sugestão de Ana, que está fazendo maravilhas com biscuit, né, minha amiga? Essa massa que chama biscuit. Então, depois que você fez a arvorezinha, licença aqui, vamos mostrar como é que está. Olha aí, ela colocou as bolinhas todas. E agora, Ana? Agora nós vamos decorar com um douradozinho para dar um toque, né, Natalina? Ah, olha a tintinha dourada. Então, eu vou usar, deixa eu colocar assim para vocês verem bem. Olha aí, ligando, uma de uma para a outra. Os pontinhos, isso. Olha aí, gente, exatamente essa que está aqui. Para dar um toquezinho dourado. Lindo, 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 Ana. Realmente é um presente fantástico. Mas eu já vi que ela tem uma outra novidade ali também. Ah, sim. Para fazer um presente lindo. Vou dar tempo ainda de você fazer para o Natal. E até para quem vai fazer agora chá de cozinha e tal. Então, olha uma lembrança boa para usar o Natal. Olha como ficou. Ok, mostre a outra aí que eu também achei muito interessante. Um bonequinho de biscoito. E disse que não ia fazer, que não ia dar tempo. Vai dar tempo sim. Olha aí, olha. Aquela colher que você mistua drinks, que chama-se bailarina. Um biscoitinho que ela fez, aí colocou aí. Feito com essa massa de biscoito. Então, tanto faz uma arvorezinha, mas faz uma aí. Como ela faz um biscoitinho assim, decorado também. Que presente chique, que presente lindo. Eu tenho certeza que todos vão adorar. Mas vamos ver como é que a Ana faz? Então, Ana, como é que você faz esse biscoitinho? A arvorezinha já está aqui pronta. Então, eu peguei a massa já tingida. Sim. E que tinta foi essa? Eu usei a tinta de tecido marrom. Marrom, sim. Tá, então ela já está prontinha aqui. Eu já estiquei um pouquinho para cortar. Esse biscoito, a Libia, eu vou usar um cortador. Mas para as pessoas que não têm o cortador, pode fazer o seguinte. Desenha, cria seu próprio biscoitinho. Que é um desenhozinho fácil, né? Isso é um bonequinho infantil. Então, qualquer pessoa pode fazer. Pode riscar no papel, cortar numa cartolina e colocar em cima da massa e riscar com uma agulha. Então, se você põe um moldezinho aqui e riscar contornando com agulha, você vai fazer o corte exatamente igual esse que eu vou fazer agora. Assim como pode fazer sinos, estrelas, redondo, guislanda. Botinha, a bota. A guislanda deve ficar linda. E para te pendurar na árvore de Natal, né? Exatamente. Esse biscoitinho, ele fica interessante para pendurar na árvore. Deixa eu tirar isso. Isso. Para a árvore e também, a Libia, para essa sugestão. Para essas sugestões e para a caixa de presente também. Para a caixa de presente. Então, fica bem interessante. Está aqui, o biscoitinho está recortadinho. Olha aí, já prontinho. Até parece uma massa que se fez. Pronto. Tem que cuidar para alguém não querer comer, hein? Olha aí, na cor exatamente da massa, né? Como se fosse um cookie. E aí, agora ela só vai decorar. Isso. Olha aqui. Ah, com a tinta. É, com a tinta relevo, você pode fazer isso. Ou com a própria massa do biscoit. Vocês podem pegar a massinha do biscoit e misturar com água. Sim. E só vai fazer uma pastinha bem mole. Colocar no saquinho plástico, furar a pontinha, você faz isso aqui. Beleza, beleza. Então, para as pessoas que não têm a tinta dimensional, pode utilizar a massa. Maravilha. A massa branca, né? Tingida com tinta branca. Sim. E amolece bem, bem molinha e põe no saquinho plástico. E depois que você decora, ela seca também. Perfeito. Ela vai fazer o mesmo efeito disso aqui. Está aí uma boa sugestão. Então, olha aí. Fica bem interessante. E agora aí? Então. Sim. O próprio bico da tinta. Isso. Aqui eu vou fazer o cabelinho. E aí, olha. Um zigue-zaguezinho. Pronto. Colocou os olhinhos. Ele é muito fácil de fazer. Isso. Olha aí, olha. Olha aqui. Desse jeito. Aqui eu ainda posso fazer. Uma golinha da roupinha dele. Sim. Como se vai naqueles biscoitinhos deliciosos americanos. Que você faz exatamente isso. Uma massa maravilhosa. E que depois, com o glacê real, você vai e decora à vontade. Realmente é muito lindo. Está aí, olha. Aí depois deixa secar, não é, Ana? Deixa secar e pode ainda com a massa mole. Porque essa parte aqui vai secar primeiro. Sim. E a massa demora um pouquinho para enxugar. Aí pode introduzir o... A colher, o cabelo da colher. A colher. É uma colher que não é cara, que você compra. Tranquilamente, é que você pode colocar numa colher, num garfinho para o Natal. Fica lindo o presente. Um presente especial, personalizado. Inclusive, você pode tranquilamente aqui colocar o nome da criança, o nome da pessoa. Fica perfeito. Eu adorei, eu adorei. Eu tenho certeza que do outro lado lá o pessoal também gostou. Então, sensacional. E hoje, gente, é exatamente isso que nós estamos querendo. E o programa vai ser assim maravilhoso, porque são muitas dicas boas. Por exemplo, gente, olha para cá, para esse avental. Olha que coisa linda esse avental. Olha como é. E praticíssimo de fazer. Muito. Esse não é você que vai fazer, mas ela me trouxe uma amiga linda que está ali, para fazer esse avental rapidinho com vocês. Imagine de que esse avental, você não sabe, né? Eu também não sabia. Vamos aos comerciais que já já ela vai aqui fazer esse avental para você. Ana, expõe ali que daqui a pouco você volta, tá bom? Ok, meu bem. Vamos lá.